Olha, essa S10 quebrou a mola, tá? Não precisei desmontar o cabeçote inteiro para fazer a troca. O que é que eu fiz? Eu peguei, no caso aqui, aqui é uma vareta de óleo, né? Na ponta eu fiz tipo um gancho, assim. No caso eu fiz um ganchinho. O que é que eu fiz? Eu peguei, eu peguei, levantei o pistão até em cima, coloquei ele na parte de cima. Peguei essa vareta e joguei por baixo e joguei mais. O que é que aconteceu? A válvula, ela subiu mais. Ela subiu. Então, a que eu fiz? Eu peguei essa ferramenta aqui, peguei, abaixei a mola, né? Aí eu consegui, aí eu fui destraver ela. Tirei os pinos, peguei com o ímã, joguei para cima. Ela pegou e aí eu consegui tirar a mola. Depois eu fiz o encaixe inverso. Eu peguei, o que eu fiz? Eu peguei a ponta da, para encaixar o pino. Eu peguei a ponta da chave fenda, passei no ímã, rastei no ímã, né? Para colocar o pino na parte de baixo. Para encaixar ele aqui, para conseguir jogar ele lá no fundinho, tá vendo? E agora é só montar. Ficou certinho. Não precisou. Olha que show. Não precisou de tirar o cabeçote do lugar. Economizamos tempo e dinheiro para a gente e para o cliente. O show de bola, tá? Dá para trocar a mola, a mola, a mola do cabeçote, sem tirar o cabeçote do lugar. Se quebrar, pega essa ferramenta, depois manda um comentário, se qualquer coisa, manda um comentário e corresponda pelo comentário qual a ferramenta que é. Beleza? Então, para o próximo vídeo aí.